Ok malta, e estamos agora aqui com a licença Nacional B. Vamos ver o que é que nos espera. Olha, mais um troféu, espetacular. A classe Nacional B e modo de fotos de viagens são agora disponíveis. Muito bem. Oferece corridas mais desafiantes e carros adversários ainda mais avançados. Bora lá, é isso que a moto quer. O modo de fotos de viagens, pode tirar fotografias, é como o GT5. Taça Clubman 400pp Ok, boas voltas. O nosso Renault Está qualificado. Isto agora a dificuldade é outra. Olha, não temos nenhum português. Ok. Isto já dá 6.570 moedas. 2 da tarde, 28 graus celsius. 2.6 quilómetros. Um senhor. 2.6 quilómetros. 2.6 quilómetros. Go, go, go! É da frente Zezinho. O que é que era este? 2.6 quilómetros. Fudido o carro. Todo velho, todo podre. E eu devia ter quitado aqui o nosso carro. Devia ter quitado o carro um bocadinho mais potenço e tal. A partida vamos fazer o campeonato todo da licença B com este carro, acho eu. Anda canai, garra-te meu, anda meu, isso, garra-te ai meu, adeus, e vai no fim da reta papo com este gajo, o gajo vai a fugir meu, trava um bocadinho mais tarde, também foi demais meu, vai para pista meu, ok, eu aqui não travo meu, eu aqui não travo meu, foda-se, aí o gajo trava-me ali a fundo feito estúpido meu, olha não trava-se meu, o que é que tu queres meu, tu até devia ser proibido meu, travar daquela maneira meu. ok ok está feito yeah, yeah ah, e tal, bates no gajo, não podias, ah, caguei nessa merda, vamos embora, mas é. Roja yeah 6.570 paus Olha, 25 Estrelas, muito obrigado amigo. Vamos para Roma, meu, circuito citadino, meu, amém, 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 vamos lá, circuito de Roma, ali o Coliseu, 29ºC, 4h30 da tarde, são quantas voltas, duas? Deve ser, duas voltas já, praticamente sete quilómetros, agora, Celica, Mini Cooper, Skyline, Lantis Coupé, e o Alfa Romeo, um 6'6", o Alfa Romeo, o Alfa Romeo, o Alfa Romeo, está o Skyline, ou não, anda que, agarra-te ai, vai da frente, Zé, vai da frente, meu, o Alfa Romeo, cotovelo à direita, costa, já vai ai, ahhh, merda, fuck, 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 tem no paralelo, e tem no paralelo, meu, hehehe, ainda bem que não está a chover, se não tinha amarrado ali com, com o carro ali na, na protecção, isto é por causa daquilo, isto é por causa daquilo, bora, Deus, é topo, anda meta quinta, ahhh, merda, anda, aguenta, aguenta, meu, não mini, meu, vai aqui andar nas horas do caraças, adeus, põe-te a brincar com a camera, meu, a ilha que foi aqui que tu disputaste, meu, e aqui o Celica, meu Celica, ai, desculpa lá, meu, tomou aA. e aí, ori cada um, e aí, vai e aí, É topo, é topo, é topo amigo, e o Mini vem em segundo meu, o Mini passou o Celica, o Mini é fodido. Metam-se com os Minis, metam, ai 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 ai, fuck me, está mal, está tudo, aguentam-te meu, pôde-me olhar ali para o povo, oh caramba, nem penso meu. 0.1, oh yeah baby. Vou ver só aqui um bocadinho da repetição. Vou ver aqui o nosso Cleo. Que banjilho isto, oh malta, banjilho. O que é para o gajo? Completamente fora de trajetória. Ok malta, muito bom. Ok, vamos ficar por aqui neste vídeo e nos encontramos no próximo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.